A gente tá dando uma volta aqui na cidade, vamos ver se a gente encontra alguma coisa para comer e vamos roler rápido, não vamos ficar embaçando muito aqui A gente agora já comprou a câmera e daqui a pouco eu vou atrás de um cartão de memória pra gente gravar com ela também, vamos lá, ver o que a gente encontra aí de comida Vamos almoçar aqui no Paraguai agora, vamos comer esse arroz com feijão Tem mandioca, frango, salada, arroz e feijão E aí galera, essa casa aqui de material de pesca é a Casa Lim, bem conhecida dos brasileiros, a gente vai fazer uma visitinha ali nela Vamos ver o que está ali agora, vamos lá E aí 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 vai continuando pela estrada por aí, vamos ver como que fica essas imagens da GoPro 9, e o golezinho está esse, acordamos cedo hoje, de manhã cedo para ir para o Paraguai, no meio do caminho sempre dou uma parada que só eu que dirijo, e meu pai e o Gilberto não dirigem, e o pessoal vai dormindo ali, esse é o ruim de só um dirigir, mas está valendo a companhia deles aí, vamos lá, vamos mais um trecho aí, já vou mostrar onde está a divisa aí do Brasil com o Paraguai, e vamos lá. Então galera, estou finalizando o vídeo, essa aqui é a primeira imagem já com a GoPro 9, e aí o interessante é isso aí galera, esse lado de cá, a gente está no Paraguai, essa estrada aqui até a parte da cidade ali onde a gente estava, ela tem esses marcos aqui, que são esses daqui, olha aqui para vocês verem, lado de cá é o Brasil e o lado de cá é o Paraguai, ou seja, essa é a fronteira que marca a divisão dos dois países, a gente vai andando aqui sempre aqui, lá na frente não dá para ver, mas tem mais um postezinho branco desse, e vai seguindo esse postezinho aí, a estrada está do lado brasileiro, e esse lado aqui que está todo esse campo aqui, é o lado paraguaio, então é isso aí, é assim que divide os dois países aqui, entre o Brasil e Paraguai, a fronteira está dividida assim, e o rolê de hoje foi esse aí, vamos ver, esse é o primeiro testezinho, essas imagens aqui no final do vídeo, é as imagens da GoPro 9, e chegando mais para frente, eu vou mexer nas configurações, mexer nas configurações da câmera, explorar bem o que a câmera tem, e é isso aí galera, a gente vai seguir viagem, e acompanha os nossos vídeos aí, ainda tem a volta daqui para o estado de São Paulo, e deu para vocês ver ali, como que é feita a divisão dos dois países, aqui entre o Mato Grosso do Sul, e o Paraguai, valeu galera, até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.